Música Aconteceu no anfiteatro da Câmara Municipal de Cubatão a reunião entre funcionários da empresa de segurança patrimonial Marvin Após conversa com o executivo, ficou definido o acerto de pagamentos da Folha e o fim da greve O motivo da reunião hoje foi a respeito da greve que nós decretamos desde segunda-feira e hoje tivemos uma reunião com o secretário de segurança pública e houve o repasse hoje do restante da folha de pagamento que faltava O que foi tratado a partir de agora com os vigilantes? Qual o próximo passo? O que foi tratado é que a greve, acabou a greve Sobre os pagamentos, existe alguma coisa para os próximos dias? Então, como que houve o pagamento da fatura, então a greve acaba Porém, eles deram até o dia 8, deram o dia 1º do 2 e dia 8 do 2 para fazer a primeira e a segunda parcela do 10º O que foi tratado é que a greve, acabou 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 a greve E aí